Seu irmão, me diga uma coisa Ainda tá uma namoradinha ainda? Não Ele é velho duro Olá meus amigos que acompanham o canal Cultura em Ação Hoje eu tô aqui Vou fazer aqui uma visita A casa da Dileuza Minha amiga é a Dileuza Que é mulher do seu Raimundo Raimundo nosso cego Ele já tá de idade Olha o caminhão do homem aí Ele tem um caminhãozinho aí, relíquia Já tá aí já sentado Ei Dileuza, bom dia Bom dia A parra mulher é guerreira mesmo Já tá aí dibuendo um feijãozinho novo É bom demais Me diga aí, esse feijão já é desse ano? É É A parra mulher não perde tempo não, Liliuza É a trabalhadeira viu Isso A parra Não me troca por certos homens não Rapaz Rapaz É Rapaz É se trocar por certos homens você amanhece um dia É É Mulher batalhadeira aqui do sertão Olha o milho que ela já plantou ali, olha Navalhado É verdade Esse milho ali foi você que plantou, Liliuza? Olha Tô operada da cabeça Aham Tem um... É E graças a Deus Deus ajuda que eu enfrento tudo Enfrenta tudo É guerreira mesmo, né? Não tem coisa melhor do que Deus não Deus é maravilhoso, mulher É Nessa semana Tô alimpando esse terreiro aqui Aí eu digo Diz noite eu dizendo Meu Deus Eu não tô nada doendo, meu Deus Foi Deus que me ajudou Foi Deus que me ajudou É Deus que me ajudou É Eita É bom demais Esse aqui não é para cozinhar não Esse aqui já é para botar para secar E tem mais lá dentro Mas já é para secar, né? É Rapaz O feijão aqui é bonito, galera Feijão novo Feijão novo aí, olha É, Diliuza Esse é o sempre verde, é? É o... É o... Como é? Pingo de ouro Pingo de ouro, é bom Pingo de ouro é bom demais Eu vou chamar daqui Esse feijãozinho vocês que não sabem aí Vocês que são agricultores também Aqui é o pingo de ouro, galera, olha O pingo de ouro é bem molinho para cozinhar, né? Aqui só precisa botar na panela Nos tanto está cozinhado Cinco minutos, dez minutos O feijão está no jeito já Bom demais, né? Fiquei com o pé de porco, não tem uma coisa melhor não, né, galera? Muito bom É uma delícia, né, Diliuza? Uhum Maravilhoso demais Aqui no sertão aqui É bom demais Gostoso, viu? Diliuza, me diga uma coisa Como é que você está vendo o inverno esse ano, tá bom? Meu amigo, tudo que Deus fizer para nós está bom Está bom demais Está dando chuva, está dando sol E ontem foi muita água aqui, não foi? Foi E agora também está sendo Porque ele é assim mesmo Deus dá as coisas conforma a gente É verdade Muito bem Ele dá as coisas para ver o que é que a gente quis É verdade Porque nós não agradecemos a ele Nós somos pessoas Ingrátis Ingrátis É verdade, somos ingratos Porque quando está chovendo diz Oh, está chovendo Quando está, não está Oh, não está Sim, tem que agradecer Está chuva e está o sol Tem que agradecer a ele É verdade Se o feijão você pede Oh Deus Eu não tenho nada para comer em casa Eu estou precisando do alimento Mas você sentada Ele não vai ajudar não Vai não Você tem que se levantar Ele manda o anjo da guarda mais forte que ele tem Ele diz assim Se levante Eu estou lhe ajudando todos os dias Mas sempre você tem que se levantar e correr atrás É Senão você não tem em casa Ei Jaleiros O homem Ele tem a força de cavar a terra e plantar Mas ele não tem o poder de mandar chuva mesmo É verdade Isso é só Deus Eita Tem uma coisa melhor do que Deus Olha Ele manda tudo E é porque o pessoal não está entendendo Mas ele está dizendo Que arrepende o povo E o povo não está entendendo É verdade O pessoal hoje não está lembrando que nem que tem Deus Tem gente que nem acredita em Deus Tem gente que acorda de manhã rapaz Mas nem fala com Deus né Nem agradece Eu agradeço a ele Tem que agradecer a Deus todos os dias Tudo que vem Ele me ajuda que eu resolvo tudo Pois é Todo dia quando você for se levantar Você tem que pedir ao Senhor É Eu agradeço muito Tem gente que diz Eu não estou vendo Deus A gente tem ele do coração Sem Deus o cara não é ninguém não Todo dia você amanhã você tem que falar com Deus E ele é só um menino só Pois é Um mundo que comanda nós tudo E tem o poder né Mas ele é uma criancinha nova todo o tempo Ele é quem tem poder para nós é ele Isso é verdade Não tem quem possa marcar Deleza Vai ter uns milhozinhos aí para a Semana Santa Rapaz vai Vai né Graças a Deus Já está recomeçando já Amém graças a Deus Olha o milho dela ali Olha o milho dela ali Olha o milho dela ali Ela tem boneca já preenchendo É Eita mulher guerreira Foi você que plantou não foi Mas rapaz Rapaz A mulher não perde tempo não Não a mulher aqui minha amiga Mas tinha um homem Perde tempo Tem uma aí que é preguiçoso É verdade Ele está deitado rapaz Lembrando aqui gente Ele é guerreiro Ele é guerreiro Ele está de noventa e quatro Olha aí Como é que está ele Lúcio Ele está de saúde Ele está bom Graças a Deus Acabou de comer ainda Olha que duro Está dormindo ele Está dormindo agora Está dormindo Está dormindo Quer ir lá mostra ele lá Para nós ver Já se ele me conhece ainda Não rapaz Olha gente Seu Raimundo Ele Foi criado mais novo aqui né Chegou aqui Cearense é ele Se eu vou lhe em feijão Eu vou apanhar Aí quando eu venho Cearense duro Quando é de noite ó Aí ó A mulher que ela não está aqui É grande rapaz Aí o povo passou uma coisa E passou outra E deu sempre ao meu lado Não é como de um ditado ó Quem trabalha tem Quem não trabalha tem o que? Preguiça né Nada Olha aí ó Vocês Vocês estão vendo aí galera Olha a mulher aqui Batalhadeira aqui no sertão Prontou feijão Que ela não desculhar feijão Mas ele também Ela está aqui desculhando ó Oi de gato Olha aqui oi de gato Ele vai assistir Oi de gato Pois é Estou aí lá onde ele está Vai assistir É uma mãe A que dá benção essa mulher aqui A maravilhosa mãe viu É Feijãozinho Cotivando todos os dias aqui oi de gato ó Feijão 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 A boa aí bastante Por tudo Mas essa aí é tudo de gato É isso aí irmão Lembrando aí Vamos mandar alô também gente Para Rosilene que é filha da Adileu E o Francisco Lá em Picos Piauí É Vim de goia feijão Tá bem Brasil Tá bem Rosilene aí Anda minha filha Vem de goia feijão Osilene Barra Adileu Abobrinha Abobrinha com melancia Ele está acordado? Raimundo Sim O Raimundo nosso cego O homem mais trabalhador que já deu nessas terras aqui no sertão E aí Saimundo Acabou de comer Tá bom Saimundo? Como é que tá? Tá bonzinho? É É Tá dormindo Tá dormindo ainda ou já acordou? É Acordou ou tá dormindo? Pode olhar aí Tá dormindo Tá dormindo ainda? Vambora sentar Ainda lembra ainda de qual cidade o senhor é? Ele tá dentro de Tem quantos anos seu Raimundo? Agora no dia 25 de abril passa pra 94 94 anos gente Ó o senhor Raimundo aqui já tá idoso Uhum Mas vou falar pra vocês a Adileuza É guerreira Do tempo que ela conheceu o senhor Raimundo Nunca abandonou ele Tá aqui Chegou a velhice Ficou idoso Uhum Mas ela cuida dele aí como se fosse um pai dela Trabalha na roça Não é relargaram É na feira Né Saimundo? Oi Tá bonzinho? Pronto Aí A mostra pra Rosilene Francisco e tudo Leandro Aí o velho bonito Ainda lembra ainda do Ceará? Lembro Sim Lembro Lembra? Dança muito forró naqueles baile Lá no interior Descei muito Hein? Descei muito Correu muito atrás de nega? É? Correu muito atrás de nega? Não 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 Ei Saimundo Oi Eu vi falar por alto Que seu Raimundo Acabou muito forró lá com o facão Foi? Ou é mentira? Acabei muito forró Aí viu? Mas por que? Que ele não deixava o seu Raimundo dançar? É Rapaz Rapaz O homem era duro mesmo Acabava com os forrós Quer dizer mal Diz que aí eles vê onde tiver Vê tudo Vê tudo 50 No dia 25 de abril Seu Raimundo Vai ninguém não brinca com o cidadão não Brinca ainda Brinca ainda? Tô banho, tira o barco, eu deixo todo limpinho Ah isso aí Ah homem Vai para você ver ele desse jeito Tá certo É homem de largada Cearense duro Não meia quieto não meu filho Acabou largar do talo Largar do talo Largar do talo Biquinho das meninas Biquinho das meninas Como é? Diz Fala a piada aí Diz aí Com as moças Com as moças Como é? Caos das meninas Como é? Esqueceu né? Diz Tu não lembra não? Esqueceu Sam? Mas daqui ninguém me tira Eu vou que eu vou morar Mulher com quatro filhos Buxo furacular Ele e eu canto Rapaz 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 É outro Jerry Lewis É A mulher que canta A mulher com quatro filhos Buxo furacular Como é? Como é? Mulher com quatro filhos Buxo furacular Ah Valeu seu Raimundo Um abraço aí para vocês O resto pode mandar se lascar Não é não Zandão? Pode mandar para lascar É Tá aí gente Mostramos aí o seu Raimundo Pois é meu filho do dia Aqui nesse dia Cidadão Que é onde a pessoa faz toda a precisão Eu sei Cidadão forte aqui de bem Tá na cama aqui Bem cuidado Limpinho mesmo Como vocês estão vendo galera A mulher aqui batalhadeira 94 anos de idade 94 anos de idade 94 anos de idade aí Ainda namora ainda Viu? Ainda namora ainda Por isso que ainda namora Namora ainda Tá dando de pau nos novinhos ainda Galera Tá ganhando de nós Tá pra rendir inveja o homem e a Maurício Não é não? Tá ganhando de nós É? Rapaz Como é que pode uma coisa dessa? Tá dando de pau e malia aí Rapaz Tá duro mesmo Ah meu Deus Só tendo saúde e paz né? Mais a gente corre atrás Isso é um prazer quando chega uma pessoa Eu acho bom É O que vale hoje é a saúde Olha tem gente que diz assim Dinheiro Traz a felicidade Mas dinheiro não traz a felicidade O dinheiro traz a facilidade de você comprar uma coisa Pra você se alimentar um remédio Uhum Comprar um transporte Uma coisa Mas não é felicidade Você falou tudo hein É porque sem o dinheiro o cara não compra nada Entendeu? Mas o que vale hoje é a saúde Até gravou o que ele falou O dinheiro não traz felicidade Traz a facilidade É mesmo É eu sei Eu sei É poeta mesmo É filósofo É a pessoa tem que ter fé em Deus Porque sem Deus A gente não é nada Vocês estão entendendo isso É verdade Busca Deus Que você buscou tudo Você pode ter o que quiser É Mas se você não quiser Deus Se tiver sem Deus você não está com nada Você tem que ter a mente em Deus Porque acredito você ter dinheiro não tem a saúde Não tem a saúde Não adianta Ó eu tenho 4 cirurgias É Agradeço muito a Deus Se eu fazer tantas coisas Senhor É verdade Tem hora que eu ponho a mão pro céu e agradeço Senhor Obrigado meu Pai Deus me deu essa oportunidade É verdade É uma maravilha É verdade É verdade Olha que você irá botar com a pessoa desse jeito aí Não é brincadeira É brincadeira Ser só eu e Deus ao meu lado É verdade Pois gente Nós Nós tivemos hoje aqui na casa da Adileuza Aqui no povo Adamargo Zuma Muito prazer Maurício Lá que você é bom Amei E aqui nós diz isso O prazer Foi você ter recebido nós aqui na sua casa Que eu sei que você vai receber novamente de novo né A casa está aberta As portas abertas para receber nós né Olha aí Marisão Está vendo aí galera Isso aí Adileuza Um abraço aí para todos Você é tão trabalhadeiro aqui É isso aí Em qualquer momento aí gente Mais vídeos aí para o canal Cultura em Ação Vendo na casa da Adileuza É isso aí Valeu gente Um abração aí É A minha hora de trabalho Naquele dia atrasou Já tinha caído Já tinha caído o orvalho Quando um pássaro me acordou Já tinha caído o orvalho Quando um pássaro me acordou